Comida grátis? Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, estamos aqui novamente na nossa série do jogo State of Decay 2 e o Gernot Edition na comunidade aí que começamos do zero e vamos ver o que o jogo reserva aí pra gente então agora eu já tenho aqui o resultado da nossa enquete, tá? Então pela maioria aí da da nossa comunidade a conclusão do legado escolhido foi o do líder militar, tá? Então tivemos aí mais de 100 votos, tá? E o legado vencedor foi o líder militar. E a gente vai concluir sim o jogo aí com o nosso líder militar mas antes de concluir o jogo aí com o líder militar eu queria mostrar pra vocês aí aquele enclave do dos onívoros, né? tá? Tá aqui eles estão aqui não, contrabandista aqui o onívoro tá aqui, ó tá em que ele é um enclave bem interessante de se concluir as missões dele, tá? Provavelmente quando eu sair da base já vai começar a aparecer a missão dele mas enquanto não aparece vamos dar um pulo ali no comerciante ambulante misterioso normalmente o comerciante ambulante misterioso ele possui itens excelentes, tá? e pra quem nunca foi nesse comerciante ambulante misterioso vale a pena ele é um personagem que aparece aí no mapa aí de vocês durante quatro horas e nessas quatro horas aí que ele aparece eita sobrevivente em apuros bom, dá tempo de fazer sobrevivente em apuros e ir lá no comerciante ambulante misterioso mas mas sim é um comerciante que vale a pena fazer tá? ele sempre tem itens excelentes então você consegue comprar itens de dar o pigurejo no carro consegue comprar aqueles livros especiais pra mudar de habilidade do disparo da potência da da inteligência lá então realmente é um comerciante que vale a pena ah, inclusive .50 normalmente ele tem uma .50 ou tem alguma arma excelente também que vale a pena comprar bom, vamos ver sobrevivente em apuros fale com Karen estou tentando encontrar meu filho eita, essa missão daqui é complicada bom, vamos lá vamos fazer então essa missão aqui ó, o filho está aqui mas já adianto pessoal, existem três possibilidades tá? uma é o filho dela ter sido sequestrado e aí a gente chega no local e tem um enclave hostil outra a gente chega lá e o filho dela já morreu uma infestação no local existe uma também que a gente chega e o filho está vivo mas o filho está com uma peste sanguínea e aí a gente tem um tempo muito curto acho que um minuto para entregar a cura para o filho dela sorte que eu sempre saio com cura tá eu recomendo isso aí para vocês também sempre saio com cura independente do que for fazer mas aí essa missão aí se não der a cura o personagem morre né a missão acho que ela conclui ela não falha mas é uma situação chata né ela perder o filho gostaria de deixar um salve aqui para o nosso amigo inscrito do canal Dan Cortese salve aí camarada obrigado por estar acompanhando é eu acho que já era o filho dela ó vou jogar o molotov aqui logo mas o filho dela está vivo tá mas é aquela situação que eu falei para vocês ele vai estar confalinado ó e é uma missão muito difícil porque spawna muito zumbi ali ó mantém a viva fale com nossa estou tentando fazer de tudo para salvar eles bom vamos lá falar com ela de nada bom tá aí ó salvamos aí o sobrevivente ele não estava contaminado e ganhamos aí o livro de serviços públicos tá deixa só aguardar esse estava sem espaço aqui na mochila serviços públicos é uma habilidade excelente tá o deixar aqui no meu carro mas essa habilidade de serviços públicos para quem não sabe é que permite a gente ter hidroponia e a hidroponia é a melhor opção aí para conseguir recurso de comida de forma rápida rápida não é de forma mais equilibrada só que aí tem que ter água luz e serviços públicos tá eita menos 5 de comida foi só falar de comida então provavelmente a minha fazenda não tá não tá com adubo ativado porque deu menos 5 de comida não tá com semente ativada também não já olha já bom comerciante ambulante pessoal a gente não precisa entrar no local tá é só chegar perto não tá aqui porque quando tá personagem ele já avisa que tá vão pro outro local não precisa nem descer do carro tá é só passar com o carro do lado assim quase encostando na parede da casa vamos ver se vai tá aqui eu acho que vai tá aqui nessa casa aqui ó tá aí ó já achamos já ó e esse cara ele sempre tem uma arma excelente com ele então pode vir colossal pode selvagem que ele dá conta tá aqui ó comerciante ambulante misterioso sempre tem uma arma excelente não sei nem que arma essa daqui mas tipo uma metralhadora né mas vamos lá conversar com ele primeiro eu vou vender as coisas pra ele aqui ó as coisas aí que eu não preciso que eu trouxe pra vender mesmo ó pode ver ele tem dois mil de influência isso aí é muito bom pra vender item pra ele mas vamos ver os itens dele então ó já vi de cara ele tem uma ponto cinquenta que eu acho que eu vou comprar rifle da guarda eterna pessoal essa arma daqui é muito top é muito top mesmo isso aqui eu vou comprar sem dúvida nenhuma cento e cinquenta de munição tá e é difícil de aparecer essa arma então vamos lá comprei já fiquei sem sem influência aí pra comprar outras coisas com ele mas de qualquer forma ele tem pá de construção que é uma arma rara também essa daqui pode ver que ela na descrição dela tá dizendo ali uma genuína pá de cerimonial 11 libras ela é diferente daquela pá antiga aquela pá velha que é de 10 libras só redutor serve pra colocar na carabina 12 né aqui tem outras coisas também ó isso aqui foi que eu vendi pra ele ó kit de veículo pra tunar o nosso carro e deixar ele melhor aí ele costuma ter leve médio às vezes tem pesado também livro ó isso aqui é o que vale a pena comprar com ele tá além da ponto cinquenta claro e do rife da guarda eterna mas isso aqui ó é a arma pra mudar de habilidade de tiro normalmente eu compro e uso em quem não tem disparo pra colocar habilidade de disparo que é a melhor habilidade de tiro que tem treinamento físico é pra mudar a habilidade cardíaca da pessoa então normalmente eu uso pra colocar potência nos meus personagens esse aqui do treinamento mental muda a inteligência esse aqui eu não costumo comprar não tá normalmente eu compro o do treinamento físico o do arma de fogo e quando aparece eu também costumo comprar o de luta pra colocar esgrima nos personagens ó tem o enclave aqui deixa eu ver vale a pena não não vale o que que eu ia falar ó as vezes vale a pena ó vem aqui no nosso posto avançado e pega mais item pra vender eita entrei no carro sem querer pessoal não era pra ter entrado no carro não perdi a porta aqui não não perdi bom dei sorte tá dei muita sorte aqui porque eu tentei agarrar o zumbi e ao invés de agarrar o zumbi ele entrou no carro as vezes acontece isso as vezes não é normal acontecer isso é muito frequente quando a gente tenta finalizar o zumbi perto do carro ele vai lá e entra no carro ao invés de finalizar o zumbi bom vamos lá vamos guardar aqui as coisas ó o rifle da guarda eterna posso até usar mas eu vou esperar para usar ele nos nossos enclaves hostis tá por quê porque a carabina 22 não é uma arma boa contra hostil a carabina 22 é boa contra zumbi normal agora contra hostil é bom usar uma arma de 762 ou .50 tá então vou guardar ela justamente para isso e deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa vender lá para o comerciante ó vamos lá ó isso aqui eu posso vender ó que eu não vou usar isso aqui também não ó máquina de café expresso bom eu não vou usar tá ó jogo de tabuleiro também não vou usar posso conjunto de peso também não enriquecimento do solo ó tem a envasadora que a gente usa gerador não vou usar porque eu já tenho marco tá então não tem porque usar cadê o comerciante aí a gente tem quatro horas para negociar com ele tá aí depois das quatro horas ele vai embora e tá aí ó o jogo já escureceu já está de noite já e esse mapa de noite ele ficou péssimo pessoal depois da atualização 29 ficou muito ruim mesmo eu não não goste não gostei de jogar nesse mapa aqui depois da atualização 29 na parte da noite então para quem tem pc e não joga aí no no xbox ainda consegue mudar as configurações para conseguir enxergar um pouco melhor olha aí a missão que estava esperando aparecer ó o clave dos onívoros bom vamos lá vou deixar ele atirar no subir viu a arma é uma arma muito boa que ele tem pelo próprio barulho a gente vê é uma arma pesada né bom vamos lá vender aqui ó pesticida peso bicicleta jogo de tabuleiro ferramenta e estamos com mil de influência agora ainda não dá para comprar os livros tá mas se eu fosse comprar livro ó eu poderia usar na vela não se bem que ela está com acrobacia acrobacia ainda quebra o galho a caio está com potência e disparo ô caio eu não sabia que você estava com potência e disparo normalmente quem tem potência e disparo ó eu costumo vir aqui e mudar o uniforme para o uniforme branco por que que eu faço isso aí e aqui eu gosto de usar também o chapéu bone acho que fica bacana esse chapéu neles aqui tá mas por que que faço isso aí porque eu sei que com a potência eu consigo dar voadora no selvagem e eu sei que com o disparo eu também consigo acertar com maior precisão então por isso que potência e disparo eu deixo o uniforme branco ó essa aqui eu mudaria eu mudaria a trilha para potência então se eu tivesse influência eu comprava o livro a Kate a Kate não tem como mudar ainda porque ela não não melhorou ainda a cardíaca dela e vamos lá pessoal fazer aí a missão dos onívoros que era o que eu queria para mostrar para vocês aí agora o seguinte ó como o jogo está muito escuro de noite vamos mudar aqui as configurações né para a gente conseguir enxergar melhor aí no vídeo aqui aquela questão do borrão de movimento tá então tem que mudar mesmo eu fiz o teste lá e não sei por que que no meu computador o borrão de movimento ele sempre ativa mesmo estando escrito lá que que não está ativado ele sempre ativa por algum motivo e aí vamos lá ó pessoal esse enclave ele é muito suspeito ele é um enclave muito suspeito ele 200 metros estamos chegando e coincidentemente ele foi ocupar logo a base da fazenda que é uma base aí que fornece comida aí para a gente tem um celeiro grande pessoal o meu jogo travou tá não sei o que aconteceu não eu finalizei o zumbi ali na fazenda e aí do nada travou tá e quando isso acontece o jogo ele spawna a gente em qualquer lugar às vezes acontece até da gente spawnar e não ter nem o carro por perto mas aí infelizmente como isso aconteceu mas até que não foi tão ruim não tá podia ser pior mas infelizmente quando isso acontece todas as missões estavam ativas elas somem então por exemplo não por exemplo o comerciante ambulante misterioso que estava ativo ele sumiu então não não está mais ativa para mim aquela missão dele mas a minha sorte é que essa missão aqui do enclave do onívoro ela spawnou de novo tá porque era a missão que eu queria fazer aí para vocês bom está aí o enclave está aqui cadê enclave dos onívoros comida grátis fale com o max sobre a sugestão dele bom está aqui o max está aqui bom eu acho que teve um erro de português aqui no na tradução que bom você veio temos uma surpresa para você é muita generosidade e está aí concluímos a missão deles aí 200 vídeos de influência olha só pessoal pode confiar valeu pela ajuda pegamos a comida deles e olha só reforço para vocês aqui saco com carne misteriosa tem um cheiro meio estranho mas com certeza é carne se aberta esse saco será substituída por lanche raro ou mais tá então tá aí ó esse enclave aqui quando é que vocês iam imaginar que no apocalipse zumbi um enclave ou uma comunidade seja lá o que for ia dar comida grátis aí para qualquer um e chamar no rádio ainda chamou no rádio e oferecer comida grátis tá ó e ainda tem um monte de comida ó tem um monte de comida cutelo gigante cutelo gigante então muito suspeito esse enclave muito suspeito mesmo mas tá aí ó vamos aproveitar que está de noite eu até ia fazer isso aqui depois mas aqui ó vamos aproveitar que está de noite fazer um loot rápido aqui nessa região já que tem um posto avançado nosso ali enquanto a gente não conclui né o nosso líder militar deixa pra fazer as missões dele durante o dia também depois aí quando a gente mudar de de líder né mas vamos lá vamos fazer o loot ali naquela região do posto avançado rápido aproveitem a área de segurança do posto avançado pra fazer loot ao redor dele é claro que não é certo de tá 100% seguro o posto avançado normalmente uma outra horda que tá perto ela entra no posto é normal mas tem uma certa segurança sim posso até pegar esse livro aqui tá aqui o posto avançado uma coisa que eu achei interessante na atualização 29 tá por mais que a noite tenha ficado péssima a noite mas uma coisa que eu achei interessante é a iluminação do posto avançado ó então sempre que a gente ocupa um posto avançado ele acende as luzes do posto avançado e quando o posto não tem luz por exemplo se isso aqui fosse um posto avançado e quando ele não tem luz às vezes ele coloca um um tonel pegando fogo pra iluminar isso aqui é uma área muito boa de loot tá esses gazebos aí esses barracões ainda tá upando a a inteligência aqui da personagem por sorte eu fiz aqui a busca rápida em todos os containers ali e nenhum deles fez barulho tá mas foi sorte isso tá normalmente faz barulho ó mas ganhei bastante coisa principalmente produto químico produto químico é muito bom serve pra melhorar a enfermaria serve pra produzir alguns itens aí excelentes tá aqui ó vasculhei toda a área observe que isso aqui é uma área de loot tá então no mapa não tem nada marcado aqui ó tá vendo ó não tem nada marcado aqui mas é uma área de loot que tem uma área com bastante item bom aproveitar aí lutear aqui também essa região ó quem procura livro tá às vezes aqui costuma ter livro aqui nessa nessas gavetas mesa ó aqui não não dei sorte eita fez barulho aqui ó livro ó que eu falei pra vocês esse aqui tem um livro medicina e lootamos aqui esse local olha só aqui é um local bom também ó aqui talvez tenha livro também não sei aqui ó livro ó serviço público viu então me perguntaram aí uma vez onde conseguir livro tá então livro a gente consegue aí nesses locais aí enclave dos contrabandistas berração na área então essa missão de aberração na área é uma missão que a gente tem que fazer se a gente não fizer o enclave morre então vale a pena fazer vale a pena não tem que fazer tá não tem essa de ah eu vou deixar vou esquecer de fazer se esquecer de fazer já era ó tá até tem uma horda aqui perto de mim mas tudo bem vamos lá esse é um enclave que a gente não pode perder esse enclave tá porque ele fornece pra gente comida fornece molotov também é um enclave aí muito bom eu também gosto de chamar ele de enclave dos cervejeiros vamos lá já estamos chegando já não tá tão longe 300 metros só e sempre tem selvagem tá nessa missão essa da aberração na área a gente chega e ele já fala pra gente ah cuidado com selvagem aqui ó tá aqui ó ali ó não perdi a porta bom queria pegar o selvagem com o carro mas não deu não então nossa vou sair do carro antes que o carro pegue fogo vou ter que acertar as pontas com o selvagem de outra forma então vamos lá subir no carro que é a melhor forma de acertar o selvagem porque aí aqui a gente consegue usar o disparo ó só o selvagem tá selvagem mesmo pronto acabamos com o selvagem pessoal aí é só acabar com a zumbisada próxima ó defendo enclave durante alguns segundos aí ó e vai aparecer um gritador ainda isso é ruim isso é ruim porque nossa me agarrou não é pra ter agarrado bom tá aí ó missão concluída a gente tem que só acabar de derrubar eles porque senão daqui a pouco o enclave morre tá se se a gente não der conta eles fazem a zumbisada aqui próxima e ainda tem um gritador aqui gritando olha só atraindo um monte de horda pra cima de mim tem que acabar com o gritador tá cadê o gritador pessoal ó tá aqui ó olha só pessoal que bom que eu vim pra cá que bom que eu vim pra cá porque senão o enclave ia morrer essa zumbisada toda em cima dele com certeza ele ia morrer esse enclave muito zumbi em cima caramba pessoal tem um zumbi de cueca ali ó no chão ali ó provavelmente esse zumbi é o easter egg aí de de algum jogo que eu não sei qual é tá porque não é normal aparecer esse zumbi não mas que nem aquele do plant versus zumbi que tem um cone na cabeça e também é raro de aparecer ó esse aqui com certeza é o easter egg de algum de algum jogo ó que eu não sei qual é um zumbi só de cueca aqui ó careca esse aqui não é normal aparecer tá assim como de vez quando a gente vê um com roupa de da independência dos estados unidos né ó tá aí ninguém morreu do enclave a gente deu sorte tá deu sorte mesmo digamos tem de influência já vou até comprar molotov com eles que eles eita cadê o molotov cara eu achei que vocês tinham molotov mas não só tem só tem tem de luxo só mas tá aí transmissão misteriosa pessoal vamos lá fazer então apareceu enclave neutro dois integrantes só e transmissão misteriosa tá então essa missão é aquela pelo menos eu acho que é aquela que a gente ganha bloqueador de odor tá a gente chega lá e fala o meu parceiro ele ia fazer uma negociação e até agora não voltou você pode ir lá verificar o que aconteceu a gente vai lá verificar mas olha o que que eu já vi de cara aqui ó tem um gritador aqui tem três selvagens ali ó opa eu acho que já me viu já bom mas por que que eu quis mostrar isso pra vocês tá porque a gente tem que ter cuidado tá sempre que a gente entrar no carro ou antes de entrar no carro a gente tem que dar uma olhada em volta pra ver se vai acontecer alguma coisa aí com a gente ou se tem alguma situação que pode deixar a gente em perigo exemplo eu tô indo pra uma missão agora de cerco vai encher de zumbi em cima de mim e o meu carro tá sem combustível tá então é interessante eu abastecer o carro antes de fazer a missão tudo bem que eu já sei que é a missão de ser eita eu não gosto quando isso acontece da árvore ficar tapando a nossa visão acabar com essa zumbizada aqui antes de começar a missão porque depois de ficar pior enche de zumbi não vale eu falo com o Hadley pra ver o que que ele quer então que nem eu falei pra vocês provavelmente essa missão é que eu falei pra vocês aí do amigo que foi fazer uma negociação e ainda não voltou o personagem tá quase morrendo já aqui então vou ter que usar a cura uma pessoa do grupo ia se encontrar com o negociante tá a gente aceita a missão porque isso aqui é uma missão que a gente ganha bloqueador de odor grátis tá cuidado quando fizer essa missão ver se não tem nenhum enclave aliado perto por exemplo esse aqui porque senão vai encher de zumbi nesse enclave e o enclave pode ser que morra tá então muita atenção com isso ah se eu fosse você eu ia no enclave eu ia no enclave não eu ia no posto avançado e trocava de personagem é é interessante também fazer isso tá pra gente fazer qualquer tipo de ó molotov a gente tem dois tá mas fazer qualquer tipo de missão é bom fazer com o personagem com vida completa a gente nunca sabe o que pode acontecer bom já cheguei no local vou parar o carro já numa posição que dá pra fugir não cara não é pra ter me agarrado não eu fui finalizar essa daqui mas eu esse outro aqui me atacou pronto vou até usar minha última cura tá enchendo um zumbi já em cima de mim aqui pessoal não tô não tô curtindo essa missão não que eu falei pra vocês aí que a gente nunca sabe o que pode acontecer é isso do nada começa a aparecer zumbi mas tá aí preciso de ajuda ok concordar continuei falando com ela aceitar a garrafa aí pegou a garrafa pessoal corre pro carro peguei a garrafa então peguei a garrafa corro pro carro antes que comece a aparecer um monte de zumbi em cima de mim começou a aparecer zumbi e aí a gente não precisa gastar o bloqueador de odor se vocês usarem a garrafa aí é mais fácil de fazer a missão mas corre o risco também do personagem morrer lá o seguidor porque enche com muito zumbi inclusive zumbi com armadura zumbi pestilento tudo que tipo de zumbi aparece nessa missão tá aí ó concluímos a missão termine a conversa ó e ela já tá machucada já ó então provavelmente ela ia morrer na missão ó aceitar 3 garrafos de bloqueador de odor ou uma instalação de limpeza eu normalmente escolho essa essa aqui ó 3 bloqueador de odor tá bloqueador de odor a gente já viu que é é um item aí muito bom contra contra núcleo pestilento tá por mais que a gente já tenha feito todos os núcleos pestilentos mas aí quando zerar o jogo a gente pode levar o bloqueador de odor com a gente nossa grita doce selvagem é o jogo spawnando hordas próximo aí da gente eu sempre caio nesse buraco aqui pessoal impressionante e eu sempre esqueço que tem esse buraco aqui eu resolvi parar aqui só pra descer sim claro tem alguma coisa pra vender ó comida comida é bom combustível kits ferramentas só que comida a minha base tá completa bom fazenda eu tava esquecendo aqui de produzir isso aqui que é a gente tem que sempre produzir tá pra não perder a comida e não esquecer depois de usar a semente também ainda mais que a gente tem personagem aí com agricultura né e a agricultura ela aumenta a produção de comida 500 metros só do local eita um buracão quase caí esse buraco aqui se eu tivesse caído ia ficar pelo caminho muito grande vamos lá estamos chegando já 400 metros tem esse riozinho aqui que é é ruim de atravessar ele tem que escolher o lugar certo pra atravessar e vamos ver se a gente chegar na base e se vamos ser atacado por hordas que normalmente a gente está sendo atacado por hordas aí quando chega ó a gente chega já dá uma olhada geral assim ó ninguém me atacou então tá aí ó guardamos a comida de origem misteriosa os bloqueadores de odor e vamos deixar essa personagem aqui pra se recuperar né tem que se recuperar que ela está bem debilitada já colocar uma metralhadora com ela pode ser o rifle da guarda eterna não tem problema não depois a gente troca ele só tem que tá pode ser com freio ó ela tá com freio essa arma pode porque vai ficar defendendo a base então não tem problema não vamos lá Caio escolhi você tá que tem potência e tem disparo vou só deixar .50 com outro personagem de preferência aqui na torre do atirador então .50 é uma arma excelente tudo bem que ele tava com uma arma boa também que é essa Stormbringer mas tá sem munição também depois a gente coloca a Stormbringer ela tem 60 tiros capacidade e é 762 também é uma arma muito boa contra hostis a Horde Break também é muito boa 762 40 tiros então essa minha comunidade tá muito boa de de defesa de base ó .50 ah tá aqui deixar a Stormbringer com ela que é uma arma melhor bom vamos lá preparar personagem para as missões sobrevivente molotov já vou ter que produzir mais molotov estimulante cura cura não precisa de três não pode ser duas só e analgésico tá aqui o analgésico pode ser analgésico normal não precisa ser esse forte não aqui com relação eu vou tirar isso aqui e vou colocar a envasadora seguindo a dica do nosso amigo para poder produzir molotov que eu estou com um pouco molotov e é isso aí pessoal então vamos ficando por aqui hoje tá vídeo de hoje um pouco mais curto tá mas vou dar uma olhada para ver porque o jogo travou que normalmente quando trava é algum problema que está dando tá mas é isso aí então se vocês gostaram do nosso vídeo não se esqueçam de deixar o seu like de compartilhar com os amigos e de se inscrever no nosso canal um forte abraço a todos e fui